E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês aí né? Hoje nós vamos tá fazendo um vídeo bem diferente aí viu? Pra descontrair aí né gente? Pra mudar um pouquinho aí o segmento aí né? Das torneiras Mas assim, nós vamos tá fazendo aqui mostrando pra fazer Como cozinhar carne, carne de costela, que é as capas de costela Sem óleo e sem água nenhuma Sem água e sem óleo, em 25 minutos no máximo meia hora Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos gastar aqui 8 cebolas Tá vendo? 8 cebolas, vamos picar ela em fatia assim ó, redondinha assim ó Vamos pôr, tá forrando Com 4 cebolas né? Nós vamos tá mostrando aqui o passo a passo aqui ó A carne essa aqui ó, capa de costela gente Não é pra comer com a mandioca Aí ó, vamos tá tapando aqui agora Que a minha esposa vai tá ensinando a fazer aqui ó Tá vendo? Aí ela pôs aí mais ou menos umas 4 cebolas 4 cebolas E agora põe a carne por cima da cebola E agora vem o tempero Agora vem o tempero ó Tempero a gosto né? Quem gosta mais salgadinho põe mais né? Quem gosta menos sal Põe mais pouco sal Ela tá põe o tempero ali ó Já tem o alho e sal Já misturado né? E é só com a gordura gente Agora tá põe no colorau ó É só com a gordura da carne ela quinzinha gente Não precisa de pôr óleo de soja né? Que faz muito mal Nem água precisa de pôr Nada, só a cebola Uma camada por barra de cebola Vem a carne por cima Agora tem o... Pois é... O tempero E agora tá põe no colorau gente Ó Põe o colorau ó E agora vem mais uma camada de cebola Mais uma camada de cebola Fiz tudo na panela de pressão viu gente? Ó Já põe Cobriu a carne com a cebola tá vendo? E fica cozidinha gente Massinha viu? Agora é só tampar E aguardar De 25 minutos a meia hora De 25 minutos a meia hora Viu gente? Já tá cozidinha né? Quem gosta de deixar ele dar uma fritadazinha Pode deixar né? Mas é de 25 minutos Veio ó Assim que tiver Cozido gente Que der o... Agora nós vamos marcar aqui 25 minutos né? Assim que der os 25 minutos Nós vamos tá abrindo a panela aqui Mostrando pra vocês aqui tá? A carne cozidinha viu gente? É de 25 minutos a meia hora Nós vamos tá destampando aqui Abrindo a panela aqui Pra tá mostrando a vocês aí Né? Então a gente volta com vocês aí tá? Assim que vencer os 25 minutos a meia hora Tá bom? Aí gente ó Aí ó Nós já vamos abrir a panela aqui ó Nós já deu os 30 minutos Olha lá Olha que muito bonitinho que tá? Olha lá Não pôs água Não pôs óleo Nada Pega o garfo 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 Olha pra vocês verem Olha aqui Olha aqui que pedaço de carne Olha que delícia Agora nós vamos deixar aqui Ela secar um pouquinho aqui né Mais uns 10 minutinhos Quem gosta de comer ela assim né gente Já tá beleza Mas eu gosto dela mais sequinha sabe? Aí ó Soca na cebola Só cebola e carne gente ó E tempero ó Olha que delícia Olha que bonita Olha lá Ó solta tá vendo? Tá derretendo Como assim viu gente? Então é isso aí ó Tô fazendo esse vídeo aí gente Só pra Tá mostrando a vocês né Já é uma opção aí de Você está aprendendo a fazer a carne mais rápida E sem óleo nenhum E sem água Na pressão ó A partir da hora que deu pressão Conta aí meia hora É de 30 minutos mais ou menos Então é Nós vamos ficando por aqui gente Espero que vocês tenham gostado né E muito obrigado por assistir esse vídeo E se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe o vídeo aí gente Então é isso aí Fiquem com Deus Tchau gente Vamos tá não Tchau 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 Tchau